É uma via de mão dupla. É tanto dos animais pra gente, mas pode acontecer também da gente e pros animais, né? Então é o que a gente chama de zoonose reversa. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast o assunto são as zoonoses, ou seja, as doenças transmitidas de animais pra humanos e vice-versa. A entrevistada foi a chefe do laboratório de rantaviroses do Instituto Oswaldo Cruz, Elba Lemos. Ela falou sobre a covid-19, leishmaniose, doença de chagas, esporotricose, rantavirose, febre maculosa, dengue, entre outras. E comentou, inclusive, o caso recente de raiva humana ocorrido no Distrito Federal após um adolescente ter sido arranhado por um gato de rua. Então, vem comigo entender essa história e ouvir esse bate-papo. Nosso assunto importantíssimo, né, doutora? Só ressaltando aqui, explicando pros ouvintes, gente, zoonoses são as doenças que são transmitidas pelos animais, as pessoas. É isso, doutora? Exatamente. Eu sempre comento, vou até aproveitar, que é uma via de mão dupla. É tanto dos animais pra gente, mas pode acontecer também da gente pros animais, né? Então, é o que a gente chama de zoonose reversa, né? Então, a preocupação nossa é muito dos animais, esse salto dos agentes infecciosos, dos micróbios, né, dos patógenos, dos animais pra gente, mas a gente também pode passar pra eles, né? Então, é importante que a gente preste atenção nisso também. Nossa, no caso da Covid-19, até que se falou bastante nisso, né, doutora? Da gente, da possibilidade da gente passar pros nossos animais de estimação, até pros gatos, pros felinos, né? Isso, e é muito importante, com esse comentário que você tá falando dos gatos, que a gente tem que tomar um cuidado na humanização, né? No momento que a gente beija a boca de um cachorro, deixa aquelas lambidas, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes alguns agentes, né, alguns agentes infecciosos, que estão no nosso, em nossa boca, pode passar pra eles, como também deles pra gente. Muitas vezes, a gente já viu falar dos coliformes fecais, né, xerixacólias, uma bactéria, que tá dentro do nosso intestino, nas tesas a gente vai encontrar, tô dando um exemplo, mas se de repente um animal, ele pega essa bactéria, que ele não tem vivência, nunca teve, esse a gente pode ser um problema sério pro animal. É a mesma coisa, o que a gente observa, por exemplo, coronavírus, existe coronavírus, por exemplo, nos morcegos, eles estão bem adaptados, né? Então, eles não adoecem, mas no momento que ele salta do morcego e vem pra gente, a gente não tá acostumado com esse vírus, aí causa esse extrato que aconteceu, por exemplo, com o coronavírus, né? Então, é importante a gente também deixar essa mensagem de ter cuidado também com o animal, porque a gente tem em casa, né? Porque a gente pode estar passando infecção pra eles e eles pra gente. E eles pra gente. A gente falou da Covid-19, então a Covid-19 também é um caso de zoonose, né? Isso, e olha, se a gente for olhar em termos de zoonoses, que a gente precisa ficar atento, porque a gente tem um olhar muito grande pra aquelas zoonoses que estão lá fora, que entram no Brasil, e que muitas vezes não vão nem entrar no Brasil, tá do outro lado do oceano, como a ebola, por exemplo, né? Tá todo mundo, nossa, o ebola, porque é uma zoonose, né? A própria SARS-CoV, né? O coronavírus que disseminou essa pandemia horrorosa que a gente tá vivenciando até agora. Mas nós temos muitas zoonoses aqui no Brasil que a gente precisa ficar atento, que a gente tem que prestar atenção. É um problema nacional. A dengue, por exemplo, né, doutora? Isso, as arbovirosas, a febre amarela, é importante que a gente fale. Quem viu que uma coisa horrorosa que aconteceu, que não era pra estar acontecendo mais, a raiva. Você viu que nós tivemos um caso de raiva humana num rapaz, um adolescente, em Distrito Federal agora? Eu ia já te comentar esse assunto, doutora. Eu queria até que você explicasse um pouquinho, porque eu vi que o último relato, né, de caso de raiva humana, parece que foi em 1978, procede isso? Isso, lá no Distrito Federal, que é no Brasil, não. Nós tivemos até caso agora no Rio de Janeiro, recente, né? E aí você tá fazendo uma abordagem que é muito importante, né? Últimos casos foi na década de 1970 no Distrito Federal. E a gente não pode desvincular de maneira nenhuma, quando a gente pensa na raiva, da vacinação. Existe uma vacina maravilhosa e que ela é, e se encontra disponível pros animais, principalmente pros cães e pros gatos. Pra você ter uma ideia, esse caso agora, o Distrito, até que prove o contrário, a informação que eu tenho, que foi causada por contato. É uma lesão dada pelo gato. Um gato de rua, né, doutora? Gato de rua, exatamente. Aí eu vou falar pra você, que é um chamado que eu vou fazer, pensando na vacinação, da mesma forma que tem tendo um movimento antivacina pra população humana, que é algo muito sério, que a gente tem que pensar muito seriamente nisso, também em relação ao animal. Pra você ter uma ideia, eu tenho os dados aqui, até porque é um assunto que eu também atuo, né, de certa forma. Pra você ter uma ideia, em termos de raiva do cão, só do cão pensando, que aí, se a gente consegue controlar a raiva do cão e do gato, a gente vai estar eliminando uma percentagem enorme de possibilidade de ocorrência de caso humano, porque quem adoece de raiva, a chance de sobreviver é praticamente zero. A raiva no cão, em 2015, nós tivemos 73 casos. Em 2020, 11. Mas olha a cobertura vacinal. Em 2018, 82% dos cães estavam vacinados. Sabe quanto tá em 2020? 66. Significa que existe 34% dos cães soltos que podem estar infectados com o vírus da raiva. E aí, podendo acontecer... Então, a gente pode extrapolar isso pro gato também, né? Então, é muito importante que a gente preste atenção nessas zoonoses que a gente tem no Brasil. A leishmaniose é outra. A leishmaniose calazar, a leishmaniose cutânea, né? Nós temos a doença de chagas, temos a esporotricose, que é um fungo, que é um problema seríssimo, né? Tem umas lesões, assim, e o gato, ele tá associado, os animais adoecem também, né? Isso eu tô falando, por exemplo, da leishmaniose, da doença de chagas, né? Da própria Covid-19, que são zoonoses que tem muita gente adoecendo. Eu sempre falo que quando a gente pensa em saúde pública, a gente tem aquelas doenças de grande impacto numérico, com muitos casos acontecendo, epidemia, pandemia. E aí, nós temos as arboviroses, a dengue, a Covid, né? Mas nós temos aquelas outras zoonoses que não tem impacto de número. São poucos casos, mas a letalidade é altíssima. E aí, a raiva, assim, é incluída. Já ouviu falar na síndrome pulmonar por rantavírus? A doença da virose, a doença do rato, a doença da letalidade é altíssima. Nossa! 40%, quer dizer, de 100 pessoas que adoecem, 40 morrem. A outra coisa é a febre maculosa brasileira, a doença do carrapato, que é outra. E olha que essa, ela passa a ficar mais complicada ainda. Porque além de ter o animal vertebrado envolvido no ciclo, que mantém a bactéria, que é uma bactéria no ambiente, né? Tem o carrapato, o invertebrado, que torna a coisa mais complicada ainda. Aqui em Brasília, inclusive, tem um problema por conta das capivaras, doutora. As capivaras, assim, se aproximando muito e muitas infestações de carrapato nesses ambientes onde elas circulam e a preocupação é justamente com a... Doença, a febre maculosa. Isso, a febre maculosa. Juliana, você entrou num assunto que eu sempre chamo a atenção. A situação, o problema da febre maculosa é importantíssima porque é de uma complexidade tão grande que a gente vai chamar a atenção, primeiro, a capivara não é um reservatório. Quem é reservatório é o carrapato. Ele permanece infectado à vida e ainda passa para os filhotes através dos ovos. A capivara, ela é o maior roedor que a gente tem e a capivara, ela tem uma área física imensa e ela abriga a quantidade enorme de carrapatos. Um carrapatinho, dependendo da espécie, pode dar origem a 6 mil, 10 mil, 12 mil novos carrapatinhos e pior, infectados, porque tem transmissão congênita, transovariana, tá? E aí o que acontece? Que é um problema muito sério, que aí a gente vai pensar em zoonose até a questão da saúde única. Antigamente a gente olhava a saúde, só a saúde do homem, né? Agora não, a gente sabe que tem que olhar a saúde do homem, a saúde do animal, do ambiente, porque está tudo interligado. E aí o que acontece em relação à própria febre maculosa? É que muitas vezes a gente fica só preocupado em resolver o problema do homem, né? E esquece que tem toda uma confusão do ambiente também. O carrapato, ele fica no ambiente, né? É aquela forma livre, fica esperando, porque ele precisa se alimentar de sangue, né? Então, assim, é um problema que a gente tem que estar muito atento, olhando sempre, mas sempre lembrando que a capivara, ela transporta o carrapato infectado, assim como o cavalo, assim como o cachorro, fazendo que seja uma coisa muito complexa, né? Nossa, e você me lembrou, doutora, o caso da leishmaniose, que muita gente não sabe que nós, humanos, podemos contrair, a gente sempre pensa nos cachorros, né? E recentemente eu soube de um caso de uma pessoa que contraiu a leishmaniose na Chapada dos Veadeiros, né? Que fica aqui perto de Brasília, um local com muitas cachoeiras, né? Com muita mata, e que muita gente estava contraindo essa doença lá. Então, tem a ver com isso que você está falando, né? Quer dizer, da saúde única, tem que ver o ambiente, tem que ver, né? Para entender o que está acontecendo, de onde que a pessoa veio, muitas vezes, né, doutora? Onde ela esteve. Isso. E é importante porque, quando a gente vai para essas áreas, o que acontece? A gente tem a área urbana, a gente tem a área rural, e tem a área que tem remanescente de mata, né? E tem a interface, essa fase, né, em que existe um link entre o rural, o urbano e também o silvestre. Ó, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos a maior floresta urbana, né? Aqui dentro do município do Rio de Janeiro. O que acontece? No momento em que você adentra, no momento em que você vai fazer um ecoturismo, no momento em que você vai fazer qualquer atividade dentro, você vai estar exposto não só à presença de animal, né? De animal que eu falo, assim, se você resolve deitar numa relva, e ali tem resíduo de urina e de fezes de roedor, por exemplo, silvestre, selvagem, você pode acabar inalando partículas de vírus da ranta virose que eu falei, né? Que altera o quadro do indivíduo que tem um quadro de ciência respiratória, que evolui para o óbito rapidamente se não é atendido, porque ele ficou deitado ali na relva e inalou partículas de vírus presente na urina que está ali. Ou então, que aí a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque ele adentra numa área que vai ter mosquito, vai ter carrapato, vai ter acro, vai ter flebótomo, que não é mosquito, é parecido com mosquito, mas a gente chama de flebótomo, que é ele que transmite a leishmaniose. Então, é muito importante que as pessoas, quando se adentrem nessas regiões, que eles tenham cuidado, assim, de usar repelente, de evitar contato, como eu falei, de deitar em local inadequado, né? Quem faz acampamento, por exemplo, ter cuidado que pode ser mordido por morcego, né? Então, assim, são detalhes que a gente precisa tentar, porque a gente é um facilitador. Nós, humanos, é que somos os maiores culpados de toda essa confusão de zoonose que tem, porque a gente procura. De duas, uma. Ou a gente muda todo o ambiente no entorno onde a gente reside, altera tudo, né? Oferecendo, de repente, comida para que venha a capivara, a capivara não tem mais predador, porque a gente acabou com as onças, a gente acabou com os jacarés, se bem que está tendo jacaré, né? Mas ela está livre, leve e solta. Não estou dizendo aqui que tem que acabar com a capivara, né? Nada disso. Mas é que tem um desequilíbrio, é nítido, né? Exatamente. O problema está no desequilíbrio. A gente tem, na natureza, o quê? O predador e a presa, em equilíbrio. No momento que a gente quebra esse equilíbrio, a gente vai destruir aquele que é mais sensível. E é o predador, que é mais sensível a unice. E aí vai ficar o quê? Vai ficar aquele grupo de animais que são as presas. E aí, infelizmente, a maioria deles é reservatório. Por isso que é muito importante ter essa consciência de manter a biodiversidade, tá? Para impedir que esses reservatórios, esses que se dão bem quando o homem destrói o ambiente, eles predominem exatamente contendo os agentes infecciosos. Agora, doutora, eu, além de mãe de uma criança de oito anos, sou mãe de uma cachorra e de três gatos. Tudo junto e misturado. E confesso que fiquei um pouco preocupada, né, com essa questão. Sabe como é criança, né? Minha filha agarra os gatos e bota no colo e abraça. Além de manter os bichinhos com a vacinação em dia. Isso é uma coisa que a gente mantém lá em casa, prezo muito por isso. O que mais que a gente pode fazer para proteger os humanos e os bichinhos também, né? Já que as doenças podem ser transmitidas aí de um para o outro. Sim. São cuidados básicos, como a gente tem até com as nossas crianças, né? Então, sim, evitar o contato com outros animais que, né, quanto mais contato com os outros animais, a possibilidade de estar o teu animal, seja o gato, o cachorro, estar em contato com o outro que não tem os mesmos cuidados que você tem, existe, entendeu? E a gente tem que chamar a atenção que muitas vezes um animal está entrando em contato com o outro, e esse outro aparentemente está bem, mas ele pode estar infectado, mas sem ter manifestação clínica nenhuma. E poder nos estar transmitindo. Então, assim, o cuidado de não deixar um animal solto, né, em ambientes, assim, em que possa ter contato com outros, a preocupação de evitar que pessoas também, e aí eu volto a falar até a preocupação que a gente teve com a COVID, né, de estar passando para os animais, né, porque a gente pode passar. Então, na verdade, ninguém vai estar isento de estar e ser infectado, mas a gente pode mitigar, a gente pode diminuir esse risco. Uma das coisas que você está fazendo é a vacinação, é a avaliação, como a gente faz com as nossas crianças, periodicamente veterinário, porque existe uma série de doenças que podem ser transmitidas. A questão de ter o cuidado dos ectoparasitas, né, então é a pulga, é o carrapato, né, então essa preocupação é importante. A questão de estar o ambiente, porque muitas vezes a gente tem a nossa casa e deixa o cão solto, né, o gato, num ambiente com grama, mas a gente está muito cuidado da nossa área, da nossa casa, mas o vizinho não. Carrapato não respeita, por exemplo, propriedade. Verdade. Então a gente tem que ter esses cuidados, né, mas assim, eu sempre brinco que a gente fica muito preocupado com doença, com animal, né, e tem que ficar mesmo, mas o maior risco é exatamente o outro ser humano, né, a gente não pode esquecer disso, a gente fica numa paranoia muito grande, né. Mas é ter o bom senso, né, os cuidados que a gente tem que ter realmente, e sabendo que não existe espaço vazio, né, nós, humanos, a gente é muito soberbo, né, mas nós temos que ter a plena consciência de que a gente está numa grande rede, que a gente é mais um membro dessa rede maravilhosa de vida, né, que tem predador, tem presa, tem mamífero, tem ave, né, tem répte, tem tudo isso, e que a gente tem que aprender a conviver com eles, e que não existe espaço vazio. É, olha só, nós saímos da Covid, tá todo mundo agora falando do mockpox, né, mas aí até a mensagem pra que todos fiquem tranquilos, porque também é uma zoonose, não é, e aí, coitado do macaco. Pois é. O primeiro a ser identificado, que nem na febre amarela, ele é vítima, que nem nós. Isso é muito importante que a gente diga, pra que as pessoas protejam os macacos, porque eles são vítimas como nós, e que a gente não vai ter nada semelhante à Covid, porque esta zoonose monkeypox, ou a varíola do macaco, ela não causa epidemia. Ela tá dentro daquele grupo que eu falei, de doenças que são causadas por agentes zoonóticos, que não vão causar epidemia nem pandemia. São pequenos grupos. Felizmente pra nós, né? Menos um, né? Menos um, doutora. Agora, eu achei muito bom, muito boa essa sua colocação de que, é, de que todos nós fazemos parte, né, do ciclo da vida, da natureza, enfim. Porque o vírus, a bactéria, eles estão um pouco se importando pro que a gente pensa, né, doutora? Eles só estão preocupados em sobreviver, né? Como nós, como o que é que é feliz, né? É verdade. É verdade, doutora. Mas acho que o recado principal é fazer, né, assim, fazer a nossa parte, que acho que são medidas individuais e coletivas também, né? Coletivas, no caso da vacinação. Por exemplo, eu vi que aqui em Brasília, a campanha de vacinação dos bichinhos contra a raiva foi até antecipada, imagino que nos outros estados também tenha, né, doutora? Perfeito. E é isso mesmo. Olha, vou até falar uma coisa que é muito importante. Se a gente tiver esse cuidado de prestar atenção nos animais, a gente vai conseguir prever o que vai acontecer no homem quando se trata de zoonose. Porque pra atingir o homem, atingir o primeiro animal. Por isso que a gente tá muito interligado. Por exemplo, no momento que a gente identifica que uma percentagem muito pequena dos animais estão sendo vacinados, isso tem que levantar um alerta. Epa, tá acontecendo um problema sério que pode gerar problema pro homem, né? E é isso que tá acontecendo. Porque se tem um gato que está com uma doença, está com raiva, é porque não houve um processo anterior impedindo que esse gato tivesse a raiva. E qual é o processo? Vacinação. A vacinação passa a ser importante. Agora, a interação do homem com o animal, vou fazer até um comentário que a gente tem que ficar atento. Sabia que o sarampo, que é uma virose exclusivamente do homem, atualmente, você sabia que ela é a interação com o boi? Não, não sabia, doutor. É, há dezenas de milhares de anos. Muito tempo lá atrás. Porque, na verdade, o vírus, a bactéria, ele salta do animal, que não é um homem, e causa muito estrago e começa a se adaptar ao homem, né? Se adaptar, se adaptar, se adaptar. E aí, depois passa. E foi isso que aconteceu. Então, mostrando que a gente tá no meio desse oceano, né? Na verdade, nem o oceano é um universo. E tem muito mais agente infeccioso do que a gente, com certeza. E com certeza outras zoonoses que a gente ainda nem conhece, né, doutora? Você sabe quanto que a gente sabe? É infinitamente pequena a percentagem dos agentes que a gente conhece. Olha, só pra você ter uma ideia, eu dou aula sobre isso, só vou falar dos vírus. Só pra você ter uma ideia. Existem mais de 200 vírus que causam doença no homem. Se a gente faz uma estimativa do número de mamíferos conhecidos, certamente tem mais de 320 mil vírus. Então, você pode imaginar. A nossa sorte é que a maioria aparentemente não é patogênico, não causa doença, mas é dinâmico. A gente não sabe o que pode acontecer. Por isso que o cuidado que a gente tem que ter. Então, a gente tá falando de chagas, de chimoniose, mas tem, por exemplo, a quistossomose. A quistossomose é uma zoonose também. Adivinha qual é o animalzinho? É o bolusco, né? O caramujo. É, exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, assim, aí você imagina alguém vai lá, vai tomar um banho. Já aconteceu. Eu tenho um relato de meninos que vão pra uma área maravilhosa e vão numa fonte. Uma fonte linda. Lá, numa área bacana, sabe? Na região serrana, aqui do Rio de Janeiro. E elas usavam a brincar. Dá até uma foto. As meninas brincando com a água. Acabaram com a chagas. chagosomose, porque estava com contaminada. Então, a gente tem que prestar atenção, né? Tem que prestar atenção, principalmente quando a gente vai adentrar num ambiente silvestre maravilhoso, sabendo que ali é um ambiente sagrado, que a gente não pode estar facilitando, porque ali a gente vai ser, mais do que nunca, mais um ambiente maravilhoso e natural. Ai, doutora Elba, eu gostei muito de conversar contigo. Que delícia de conversa. Foi muito esclarecedor. Obrigada demais, viu, por sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e tem que ter mais espaço pra gente poder passar conhecimento. Eu tenho uma preocupação muito grande, tanto que eu trabalho também com divulgação científica. Nós temos jogos e geramos e tem uma série de atividades, porque a gente não pode ter de maneira nenhuma a ciência, a pesquisa, restrita a quatro paredes. Tem que dar de volta pra população, porque, afinal de contas, dentro da Fundação Oswaldo Cruz, a gente é financiado pela população. Então, a gente tem a obrigação e com prazer de passar a informação. E você pode sempre contar com a gente, viu, doutora Elba? Vai ser um prazer conversar novamente com você, porque esse assunto, nossa, dava pra gente ficar muito tempo aqui, né? Mas, olha, já foi muito, muito bom e muito importante. Agradeço muitíssimo, viu, doutora Elba? Um abraço e não vou deixar, vou dar bronca na minha filha. Nada de ficar agarrando os bichos, tem que ser com parcinha. Com calma e elegância, né? Porque o animal é tudo de bom, né? Isso mesmo, obrigada, doutora. Um abraço pra você. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.